Olha só, para cima não vai morar, Alex. É pela esquerda, é perigo contra o Goiânia. Na rede, pelo lado de fora, quando o Ferreira saiu. Olha só. O goleirão saiu, ele bateu por baixo. Vem Túlio. Achou espaço pelo meio. Alex tentou buscar Fernandão. Tirou a zaga com defeito. Ronil do olho gol pintando. Fernandão, bola saiu, prensada. Fernandão patinou. Fez a tabela com Túlio de primeiro. Olha o gol, olha o gol. Passa, lotado no lance, Alex. Tentou o tiro de primeira no cruzamento do Túlio. Primeiro grande momento, Esmeraldino. Alex já posiciona. O toque foi para ele. A tabela bonita com o Ronil do. Vem perigo. Olha o Fernandão, olha o Fernandão. Para fora. Belo cruzamento. O Fernando fechou no momento exato. E meteu para a linha de fundo. Luiz Paulo de frente para o crime. Arriscou. Passa a esquerda de Ferreira a linha de fundo. Depois que bateu no zagueirão, por pouco, pouco, não saiu o gol esmeraldino. Luiz Paulo, pelo meio. Tem espaço. Luiz Paulo pode até bater para a esquerda. Ferreira meteu a mão nela e ela saiu para a linha de fundo. O que me pareceu que ela não tinha saído ainda. Túlio parte. O toque para ele. Busca a linha de fundo. Está aí Túlio. Cruzamento. Ferreira espalmou. Cristiano. Vai, Cristiano. Arrematou. Passou a esquerda de Kleber. Foi a linha de fundo. Aperta o Goiás pelo setor direito. Olha o Alex. Cruzamento ao Fernandão. Para fora, para fora, para fora. Todo desajeitado. Chegou o Fernandão. Ganhou o Luiz Paulo. Ficou reclamando ali. A zaga do Goiânia. Olha o toque. Passa por sobre a metade de fundo. Alex subiu com o estilo. Testou firme. Olha o lance. Cruzamento foi para a grande área. Olha o Alex. Ferreira espalmou no puro reflexo. Vai para trás com Túlio. Defesa do Goiânia já sai em bloco. Ele toca rasteirinho para a direita. Ronildo. Dentro da grande área com o Cristiano. Olha o gol pintando. Olha o Túlio. Gol. Túlio para o Goiás. Túlio para o Goiás. Jogada de inteligência. Toque rasteirinho. Quando a zaga do Goiânia tentou sair em bloco. Um para o Goiás. Zero para o Goiânia. Olha o Túlio. Rasteirinho. Guará arriscou. Ferreira caiu. Defendeu no canto esquerdo. Aí Cristiúma. Vai rompendo. Vão dando espaço. O zagueirão vai indo. Aí fica de bola e boa para o Alex. Olha o segundo gol pintando. Olha o gol. Olha o gol. Alex em cima do Ferreira. Em cima do Ferreira. Aí que o torcedor realmente vai à loucura com o Alex. Fica com a sobra ainda, Júnior. Levantou. Olha a sobra do gol. O chute de Aguinaldo pegou altura e muita força. Apenas o tiro de retorno para o Kleber fazer a cobrança. Adentava por dentro o Alex. Por fora agora. Ficou na saudade de Leandro. Cruzamento. Olha o gol. Para fora. Para fora. Perdeu. Grande chance. O Juninho. Final de festa aqui no Serra. De um para o Goiás. Gol de Túlio. Zero para o Goiás.